MÚSICA MÚSICA Fala galera apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MINIS.CAR Meus queridos, sejam todos bem-vindos, desde já obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreve no canal, é só dar um... Não, não, perjetinha, inscreva-se vermelha, você vai lá e se inscreve, olha só o que faz. É, e vai estar aí ativando o sininho, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações que nós temos vídeo todos os dias e um melhor que o outro. E hoje nós temos uma bela miniatura da escala 1x43, Mercedes Classe A. É, rapaziada, tem história com esse carrinho aí, hein? E trouxemos ele para vocês, olha que bacana, para vocês estarem curtindo essa bela miniatura. E obrigado, meus queridos, por tudo. Ó, o like ajuda muito os vídeos, tá? Então, se você gosta do meu trabalho, ajuda, só dá um like, um facinho, só um... Aperta aí no joinha e já está me ajudando muito. Porque o like, galera, não é vaidade, e sim vai estar ajudando, né? Literalmente, divulgar o nosso canal. Então, ajude a divulgar aí, para ele crescer mais e mais, e eu trazer mais coisas bacanas para vocês. Graças ao like de vocês e as visualizações, nós arrumamos uma parceria de divulgação, Loja Puro Hobby. E temos vídeo todos os dias, olha que legal, galera, com todo tipo de miniatura. Olha, bacana, não é? Então, continua ajudando ainda naquele like para nos fortalecer. Galera, vamos lá para o vídeo que está muito bacana. Fique com o vídeo e até mais. Fui! Fique com o vídeo! É, meus queridos, como nós falamos, esta bela miniatura é uma Mercedes Classe A de 1999. Ó, igual o nosso Astra, hein? Nosso Astra de 1999. O último da década de 90. E é igualzinho esta bela miniatura da Mercedes. Né, rapaziada? Eu já fui... Eu não lembro que ano que foi. Não sei se foi em 2008, 2009 ou 2010, por aí. Fui para a Marília com uma Mercedesinha dessa daí. Confesso para vocês que para a cidade deve ser bem bacana, mas para a estrada, galera, não é legal não. Não, bem desconfortável. Bem desconfortável. Então deve ser, né, vamos dizer, um quid de luxo da Mercedes para o dia a dia na cidade. Mas na estrada, não é legal esta mercidão, né, galera? E é complicada. Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês. Olha só que bela miniatura. Olha lá, ó. E galera, ela é da loja Puro Hobby, tá? Então se você se interessou e quer comprar esta bela Mercedes, é simples e fácil. Dá uma olhadinha aí na descrição abaixo do vídeo aí, ó. Vai estar todos os dados da loja, tá, pessoal? Para quem quiser adquirir esta bela e linda miniatura da Mercedes. Ela provavelmente está saindo na bagatela de 80 reais, 79,99. Eu não quero adquirir uma bela miniatura desta. É só olhar aí abaixo na descrição do vídeo e entrar em contato com a loja. Olha só que linda, galera. Olha os detalhes desta roda aqui, bacana, né? Ela é bem pequenininha, né? Acho que deve ser do tamanho do Kwid esta Mercedes aqui, classe A, né? Eu acho que deve ser. Aquele limpador aqui, né, que vai assim igual da Zafira, né? Igual do Honda Civic. Bem bacana, né? Olha lá, ó. Os palitinhos. Os detalhes em cromada aqui, ó. Que legal. No capô, a ventilação. Os de seta. Olha por dentro, que legal, galera. Bem realista, hein? Ó. Que legal. Que legal. Brake light. Bem feitinho, hein? Limpador traseiro. Olha lá por dentro, que bacana. Que legal, né? Que ela é bem apertada mesmo. Na vida real, pra viajar com um carrinho desse, galera, é complicado, viu? Bom é ter ele só pra usar na cidade. Mas é uma bela miniatura, né, galera? Bem detalhada. Olha que legal. Muito bem detalhada. Vamos ver a parte de baixo. Olha lá, escala 43, ó escapamento. Bacana. Bem feitinho. Parafuso que todos amam. Vamos colocar em um parafuso chinês, né? Meu Deus do céu. É complicado você ter que comprar uma chave especial só pra poder tirar as coisas da miniatura. Eu uso essa chave aqui, galera, ó. Pera aí. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó. Tirar esse zoom. Tá vendo, ó? Ela é fininha, Philips. Nossa, não tá focando. Aí, ó. E aí eu uso essa aqui. Pra tá abrindo essa belezinha. Que não é fácil, não. É um parafuso difícil de abrir. É isso aí, meus queridos. Ficam com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Fuuuui. Tchau, tchau.